O incêndio de ontem numa casa do residencial Vistabela na zona norte de Londrina fez os moradores voltarem a reclamar da má qualidade da construção das moradias que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. Na época da chuva, quando começa a chover, aí você tem que deixar uma bota dessa aqui dentro de casa, essas botas aqui ó, você tem que deixar dentro de casa pra levantar com a bota dessa no pé porque a água vem por aqui, a água não tem saída. São apenas dois anos morando no residencial Vistabela, mas as casas populares construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida apresentam vários problemas. O mais comum são as infiltrações. A água desce pelo forro e encharca as paredes. O mofo e a umidade tem causado problemas respiratórios, principalmente nas crianças. O quarto das minhas crianças tá cheio de infiltração, tá embolorando tudinho, banheiro, quando chove, desce água no forro, tem que tirar as crianças do quarto, colocar no meu quarto, senão eles se molham tudinho lá. As instalações elétricas também não funcionam direito. Lâmpadas queimam com frequência e as tomadas não suportam alguns aparelhos. Quando liga o micro-ondas, cai, cai a chave. E aqui, pelo jeito, a senhora fica no escuro também, nem lâmpada dá pra colocar? Não dá, porque já queimou três lâmpadas já. Nesta quinta-feira, uma casa pegou fogo. A suspeita é que um curto-circuito tenha provocado incêndio. A família perdeu todos os móveis e eletrodomésticos. O seguro deve cobrir a reconstrução do imóvel. A gente batalha a vida inteira pra ter alguma coisa, paga aluguel a vida inteira, e a hora que a gente consegue alguma coisa, questão de dois segundos, o sonho da vida inteira vai embora. Os moradores procuram a Coab e até o Procon para fazer as reclamações. Mas, frequentemente, ouvem das construtoras que o prazo de validade dos imóveis já acabou. A casa da Lilian está cheia de infiltrações. As paredes já foram repintadas, mas o problema nunca foi resolvido. Ela já registrou reclamações onde foi possível, mas ainda não teve uma solução definitiva. Agora diz que a gente tem que contratar do nosso bolso o serviço. Então, nos primeiros seis meses, eles vinham aqui repintar. Depois pararam? Como é que foi? Pararam. Daí, depois, a gente tinha que pedir, ligar lá, agendar, pra eles poderem marcar horário, pra eles poderem vir aqui ver de novo, sabe? Aí eles vinham, já pintaram umas dez vezes essa parede aí. Fica falando que a gente tem que contratar alguém, mas a gente não tem condições. Porque ninguém quer viver assim, né? Mas a gente praticamente foi chogado aqui, né? Esqueceram da gente, né? A Coab se comprometeu a providenciar um local para que a família vítima do incêndio possa ficar até a reconstrução da casa. A Caixa Econômica Federal, que financiou o empreendimento, informou que um funcionário da construtora Terra Nova orientou os moradores a preencher um formulário na agência Ouro Verde para acionar o seguro. Comunicou também que um engenheiro vai vistoriar e apurar as causas. Informações sobre problemas no telefone 0800 721 6268.